A produção toda tem um motivo, gente. Eu recebi as minhas peças da Walfen e eu já tô usando e vou mostrar pra vocês de pertinho. E a Walfen é uma loja que eu já tenho parceria desde 2017, é uma loja muito de confiança. Tudo que eu tenho deles é maravilhoso, nunca tive problema. As peças são de super qualidade, gente, um investimento pra vida. E as minhas escolhas foram essas daqui. E essas peças aqui, ó, eram da minha parceria com eles já. Então, essas são as peças novas que eu escolhi e eu vou mostrar pra vocês. E, gente, a Walfen é uma loja de joias e semi-joias em prata 925, gente. Eu sou suspeita porque eu sempre fui do time prata, agora que eu tô começando a gostar de dourado. Mas, assim, prata é tudo pra mim, gente. Eu amo. Vamos às minhas escolhas, gente. Eu peguei esse conjuntinho do brinco e do colar de dente de sabre, a medalhinha de São Bento, choker de estrelinhas e o earcuff. Gente, eu tô viciada em earcuffs, eu não sei nem lidar. E as peças vêm em sacolinhas individuais. A sacolinha é de um tecido maravilhoso e ela vem perfumada. Pra vocês terem noção, eu tirei as peças de dentro e deixei a caixa fechada pra não perder o cheiro de tão bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL